Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal. Sou a Cláudia e olha que ponto belíssimo que eu trouxe para vocês para esse gorro. É um pontinho assim bem fácil de fazer, ele dá esse efeito muito bonito, mas ele é bem fácil. Como vocês estão vendo, esse é um gorro de adulto, ele é mais folgadinho aqui na parte de cima, aqui ele fica bem certinho, olha, bem maleável. Gostei muito de fazer esse ponto, achei ele bonito e fácil de fazer. Bem rapidinho dá para fazer. E eu vou fazer ele hoje na mesma cor aqui, ó. Então, eu estou utilizando a L'Amolée. Esse daqui ele vem com 100 gramas, mas a gente não vai utilizar 100 gramas. A tex da L'Amolée é 500. Agulha indicada é de 4mm a 5mm. Eu vou estar utilizando a 4mm, porque o meu ponto, ele já é mais solto. Mas se vocês têm ponto apertado, eu aconselho utilizar a 4,5mm ou até a 5mm. A cor dele é cor cortiça, é o 794, é um bege, né? É uma cor bem neutra, para venda, é uma cor que vende bastante. Então, eu vou fazer outro igual a esse, porque não quer demais ter duas peças iguais. E ele é assim, olha como vocês estão vendo. Ele é bem, olha, é bem bonito esse ponto. Achei muito bonito esse ponto. Então, pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações. Que toda terça-feira eu estou colocando vídeo para vocês. Eu colocava duas vezes por semana, agora eu estou colocando uma vez por semana apenas. Se você gostar do vídeo e também quiser deixar aqui no comentário, para mim, eu vou amar o comentário e vou também responder para vocês. Então, vamos lá dar início a nossa aula de hoje. Pessoal, todos os gorros que tem aquela parte de baixo, né? Que é o ponto canelado, eu começo tanto o infantil quanto o de adulto com o mesmo tamanho, a mesma largura. Então, aqui, a nozinha inicial. E eu vou fazer dez correntinhas. Sempre eu estou fazendo dez correntinhas. Então, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, também não faço bem soltinho. Eu faço duas correntinhas para virar e faço meu ponto baixo na quarta correntinha. E aqui é só ponto baixo, ó. Ponto baixo em todos, em todas as correntinhas. Eu vou passar o tamanho desse gom, pessoal, em medidas, tá? Vou falar quantas carreiras eu vou fazer, mas vocês têm que fazer pela medida, porque a tensão de um ponto de uma pessoa para outra é diferente. Então, aqui tá. Como são dez correntinhas, é um total de nove pontos baixos. Se contar com as duas correntinhas que a gente virou, daí sim dá os dez. Eu gosto de fazer duas correntinhas para virar. Então, virou. Aqui, esse ponto eu não faço, porque ele já, essas correntinhas já é referente a esse ponto, eu vou aqui no próximo e pego aqui pela alcinha de trás. E todos os pontos baixos, eu pego aqui pela alcinha de trás, ó. Pra ficar o modelo canelado. Então, é só fazer os pontinhos baixos em cima de todos os pontos. Ó, fiz o último aqui. Aqui é aquelas duas correntinhas, a gente tem que fazer também, tá? Então, eu faço aqui também. Duas correntinhas, virou. Essa eu não faço, eu vou pra próxima. Então, esse ponto canelado, essa parte de baixo do gorro, a gente vai fazer somente dessa forma. Vai e volta. Sempre fazendo, se você quiser contar, vai dar os nove pontos baixos. E é só prestar atenção no primeiro ponto e no último. Que tem que pegar aqui, ó, nessas alcinhas. Se vocês tiverem dificuldade pra introduzir a agulha aqui, vocês pegam aqui a pontinha da agulha e fazem dessa forma. Daí, ele entra mais fácil. Então, é só prestar atenção de fazer o último pontinho aqui. Fazer as duas correntinhas pra virar. Enquanto virar, não fazer nesse, fazer nesse daqui. E continua, vai e volta fazendo os pontos baixos. Pra fazer o de adulto, pessoal, geralmente eu faço com 45 centímetros, tá? Eu vou fazê-lo e medindo. Fazer o último pontinho aqui, ó. Então, aqui, se vocês forem contar, sempre vai dar nove, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, aqui, só pra vocês terem uma base, ó, três centímetros. É só fazer até dar 45 centímetros. Ficando assim, ó, uma faixa de 45 centímetros. Vocês deixam ele bem molinho, não puxam ele pra poder medir, não. Ó, daí vocês veem com a fita, colocam aqui. Ó, o meu passou um pouquinho, que o 45 ia dar aqui, ó. 45, 46. Então, e se vocês quiserem fazer esse mesmo modelo no infantil, é só fazer com 40 centímetros, tá? Então, aqui, eu sempre gosto de deixar essa argolinha pro lado de cá. Assim. Daí a gente pega... Aqui. E vamos fazer a união. Então, o primeiro pontinho, que é aqui, ó. A gente faz um ponto baixíssimo. E agora, os próximos, eu vou pegar essa argolinha aqui da minha frente. E procurar o próximo pontinho aqui. E faço ponto baixíssimo. Pego a argolinha aqui da frente, o próximo ponto aqui, ó. Ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, ó. Pego a argolinha na frente, o próximo ponto, ponto baixíssimo. Vocês podem também, tá fazendo esse fechamento com a agulha de tapeçaria. Eu gosto, eu faço já dessa forma mesmo, que eu já tô com a agulha aqui. E já vou fechando, ó. Se vocês não têm experiência, não têm prática, é crocheteira iniciante, pode fazer bem devagar. Ó. Pega o pontinho da frente. E vai fazendo, ó. A argolinha da frente. E aqui é o último, ó. Aqui. E aqui, ó. Pronto. Eu vou só mostrar como fica, olha como fica aqui, ó. Bem, bem certinho, ó. Aqui, a gente tá no lado avesso. Esse gorro especial, a gente trabalha a primeira carreira do lado avesso. Então, eu tô aqui, eu vou fazer uma correntinha. Olha, aqui é uma carreirinha. Aqui é a próxima. Eu vou fazer um ponto baixo aqui. Fazer um ponto baixo no próximo. Então, vocês vão fazendo um ponto baixo em todas aqui, ó. Primeiro, vocês pegam ela aqui. Ó, o próximo é o pontinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Os pontinhos. Porque tem carreira que lá tá com as duas correntinhas, como essa. A outra tá como ponto, ó. Aqui é o próximo, tá vendo? As duas correntinhas. Aqui o próximo é o ponto. Então, faz ponto baixo em todas elas. Olha, daí vocês olham. Aqui foi feito correntinha. Puxa aqui, é o ponto. Aqui é o ponto. O ponto faz dela. Aqui é as correntinhas. Então, é só fazer esses pontos baixos. Antes disso, pessoal, eu esqueci. Eu vou contar, falar pra vocês quantas carreiras. Deixa eu no lado avesso mesmo. Quantas carreiras eu fiz pra dar os 45 centímetros. É só pra vocês terem uma base. Então, cada pedacinho desse daqui são duas carreiras, tá? Ó, tá vendo? Então, aqui foi feito 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58. E aqui só uma, 59. Então, eu fiz 59 carreiras. Que Deus meu, aqui no caso, foi 46 centímetros, tá? Voltando aqui. Então, aqui é só fazer um ponto baixo em todas as carreirinhas aqui, ó. Aqui tinha o ponto. Fiz o meu ponto baixo aqui. Aqui tá aquelas correntinhas. Eu faço ponto baixo. Vem aqui no próximo, que é o ponto. E dessa forma, pessoal, vocês vão fazê-lo todinha a carreira. Prestando atenção, ó. Tá vendo? Aqui é o ponto. Faz aqui. Aqui tem aquelas correntinhas. E faz aqui. Então, é só fazer esses pontinhos baixos em toda a carreira. Ó, pessoal, fiz aqui o meu último ponto baixo. Eu fiz bem no centro aqui da emenda. Eu venho aqui no primeiro ponto. E faço meu ponto baixíssimo. E finalizo a carreira. E agora aqui, finalizando a carreira, pessoal. Lembrando que a gente tava trabalhando no lado avesso. A gente vai trabalhar no lado direito. Que é esse lado aqui. Então, o que que eu faço agora aqui? Vou fazer duas correntinhas. Dou uma laçada. Venho aqui no próximo correntinha aqui, ó. Tá vendo que é o ponto baixo. Eu tiro, fico com dois. Dou laçada. Venho aqui no próximo ponto. Fiquei com quatro. Agora, eu tiro tudo. É um ponto... É meio ponto alto. Feito a união junto. Dou a laçada. Venho aqui no mesmo lugar. Tirei e fiquei com dois. Dou a laçada. Venho aqui no próximo ponto. Agora, fiquei com quatro. Venho e puxo tudo. Novamente, faço a laçada. O primeiro ponto, eu faço junto com o último aqui. Eu venho, tiro dois. Dou a laçada. Venho no próximo. Fiquei com quatro. Cinco, né? Mais esse daqui. Eu pego e tiro tudo. Novamente, dou a laçada. Venho nesse... É... No mesmo lugar. Fiquei com três. Vou contar essa daqui. Dou a laçada. Venho aqui no próximo ponto. Fico com cinco. Daí, eu pego o tiro... Tá meio desfiadinho. Pego e tiro tudo. E vamos continuar. Da laçada, vem no mesmo lugar, introduz a agulha e tira dois. Da laçada, vem no próximo ponto, introduz a agulha e tira mais dois. E agora, da laçada e tira todos os pontos. Vamos fazer mais uma vez. Da laçada, no mesmo lugar, puxa, tira dois. Da laçada, no próximo, aqui no próximo ponto, tira, ficou com quatro. Daí, tira tudo. E aí, esse pontinho, pessoal, que a gente vai fazer a carreira toda. E olha, pessoal, como é que ele vai ficando. Aqui só tá sobrando um ponto. Então, vamos fazer o último ponto aqui junto com vocês. Então, dou a laçada, o primeiro ponto eu faço junto aqui com o último. Tiro dois, dou a laçada, agora sim, eu vou no próximo ponto. E pego, tiro tudo. Daí, eu venho aqui na segunda correntinha, que eu iniciei, fecho com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai trabalhar no avesso. Então, na verdade, é só girar aqui, ó. Eu vou fazer uma correntinha, a gente já tá pro lado avesso. Então, esse ponto, a gente trabalha a carreira de meio ponto baixo, a gente trabalha no direito, e a carreira de pontos baixos no avesso. Então, aqui eu fiz uma correntinha, e agora eu venho em todos os pontos aqui, e faço um ponto baixo. Lembrando que eu tô do lado avesso, ó. É só fazer um ponto baixo em cima de todos os pontos, ó. Pega as duas argolinhas. Olha que fácil de fazer, pessoal. Bem fácil. Então, essa carreira é assim, ó. Faz os pontos baixos do lado avesso, como eu tô fazendo, em todos os pontos. Ó, pessoal, fiz meu último ponto baixo aqui. Aqui tá aquela correntinha que a GT iniciou. Então, eu venho aqui nela, faço ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar do lado direito. Então, é só eu girar. E aqui está o lado direito. Daí, aqui eu inicio com duas correntinhas. Porque o meio ponto baixo, ele é duas correntinhas. Eu dou minha laçada. Venho aqui no mesmo lugar. E tiro dois. Vou no próximo ponto. E tiro mais dois. E puxo tudo junto. Novamente, no mesmo lugar, tiro dois. Dou a laçada, venho no próximo ponto e tiro os outros dois. É a mesma coisa dessa carreira aqui de meio ponto alto. Então, sempre o primeiro ponto vai junto aqui, ó. Junto aqui. Dá a laçada e o próximo ponto no próximo espaço. Tira tudo. Dá a laçada, faz um junto e outro separado. Daí, a união deles é tudo junto. Ó. Primeiro ponto. O segundo ponto. Sempre vai ficar com cinco. Daí, você estira tudo. E dessa forma, a gente faz toda a carreira. E aqui, sobrou só um ponto, pessoal. Vou fazer o último ponto com vocês. Dou a laçada. Vou fazer sempre aqui o primeiro ponto junto aqui com o último. Dou a laçada e venho no próximo. E fecha tudo junto. Ó. Vem aqui na segunda correntinha que eu iniciei. Fecha com ponto baixíssimo. Agora, a carreira de ponto baixo é do lado avesso. Então, eu só giro. Faço uma correntinha. Aqui já tá no lado avesso. E aqui é só fazer os pontos baixos, ó. Pega todas as argolinhas aqui, ó. E faz os pontos baixos. Então, pessoal. Esse gorro, ele é assim, bem simples. Você faz a carreira de pontos baixos do lado avesso. E a carreira de meio ponto do lado direito. Então, é só fazer de um lado, vira, como eu tô fazendo aqui, ó. Tá vendo? Daí, ele vai ficando... O meu ponto é um pouco mais solto. Ele vai ficando esses espacinhos. Mas, ele dá um efeito muito bonito. Eu vou virar aqui pro lado avesso. Olha como que ele vai ficando, pessoal. Ele é muito bonito esse ponto. E agora, é só fazer isso. Faz a carreira de pontos baixos pro lado avesso. E a carreira de meio ponto do lado direito. Então, você faz de um lado e vira do outro, como eu tô fazendo aqui. E se for fazer igual eu, esse gorro de adulto... Vocês contam 20 centímetros a contar daqui do início da barra. Então, vai aqui, vocês medem até dar 20 centímetros. Daí, depois, a gente vai fechar ele. Então, é só fazer essas duas carreiras. De ponto baixo e meio ponto, intercalando até dar a altura desejada. Que aqui, no caso, vai ser 20 centímetros. E aqui está, pessoal, os 20 centímetros. Aqui, no meu caso, deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras de meio pontos altos. Aqui, eu estou pro lado avesso. Eu vou mostrar pra vocês a diferença. E esse gorro, vocês dá pra usar dos dois lados. Então, aqui tá o do lado avesso. Esse daqui que tá pronto, ele está do lado direito, ó. Perceba como que fica a diferença aqui dos pontos. Aqui, ele fica, assim, mais acentadinho. E aqui, ele fica, assim, meio em relevo. Olha que lindo que fica também desse lado. Daí, vocês podem estar usando ou colocando pra vender dos dois lados. Até gostei mais desse lado de cá do que desse. Mas vai a gosto. Olha, esse lado e esse. Bom, agora, vamos usar continuidade. Então, agora, deixa eu mostrar pra vocês que tá com os 20 centímetros. Ó. Deu aqui, mas se eu fizesse mais, ele ia ficar maior. Agora, a gente vai começar a fechar, a diminuir ele, pra facilitar no fechamento. Então, aqui, eu tô do lado avesso, porque agora aqui é a carreira de pontos baixos. Na carreira de ponto baixo, pessoal, eu não vou fazer diminuição, tá? Aqui, eu vou continuar fazendo um pontinho baixo para cada ponto. Então, eu vou começar a fazer a diminuição na próxima carreira, que é a carreira dos meios pontos altos. Então, aqui, eu fiz a minha carreira de pontos baixos. Ponto baixo em cima dos pontos aqui, não fiz diminuição. Aqui, eu estou do lado avesso. Daí, eu viro. Aqui, eu vou fazer as duas correntinhas que eu tava fazendo. Venho aqui nesse próximo ponto. E faço meu meio ponto alto. Dou a laçada e vou no seguinte. E faço meu meio ponto alto e fecho junto. Nas carreiras anteriores, o próximo meio ponto alto era aqui junto. Agora, a gente vai fazer o quê? Vai vir aqui no próximo ponto pra fazer ele. Então, faz o meio ponto, dá a laçada e faz no próximo ponto. E tira tudo. Deixa eu dar uma desvirada. Novamente, a gente não vai vir aqui junto, vai aqui no próximo ponto. Faz o meio ponto, vai no próximo ponto, faz novamente. E puxa tudo junto. Aqui, a correntinha tá ficando maior. Dá a laçada, vai no próximo ponto, tira dois. Dá a laçada, no próximo ponto, tira mais dois. Agora, tira tudo. Então, a única diferença das carreiras anteriores, é que a gente não vai fazer aqui junto. A gente vai no próximo ponto, ó. Tirou dois, dá a laçada, no próximo ponto, tira mais dois. E dessa forma, ele vai diminuir aqui essa parte de cima. Então, vou fazer mais uma vez. Deu a laçada, vem aqui no próximo ponto, tirou dois. Dá a laçada, no próximo ponto, tira mais dois. Puxa tudo. No próximo ponto, tirou dois. E no próximo, tira mais dois. Ó. E fazendo dessa forma, a gente faz a carreira toda. E voltei aqui, pessoal, no final da carreira, pra fazer o último pontinho com vocês. Então, ó, dá a laçada, vai no próximo ponto, tira dois. Dá a laçada, no próximo, tira mais dois. Ficando com os quatro, pega, tira tudo. Aqui, é aquelas duas correntinhas que a gente fez. Então, não vai fazer. Então, vem aqui na terceira, na segunda correntinha, né? E finalizo com ponto baixíssimo. Viro. Aqui está o avesso da peça. Eu vou até desvirar o gorro, porque agora ele tá mais apertadinho. E olha como ele diminuiu aqui a circunferência. Então, agora, essa próxima carreira, aqui eu faço uma correntinha. E vou fazer só os pontos baixos, olha. Só os pontos baixos, pegando todos os pontos aqui de cima. Ele vai também dar uma ajudada e diminuir mais essa circunferência. Então, é só fazer os pontos baixos sobre todos os pontos. Perceba que ele tá largo aqui, as correntinhas. Mas a gente faz normalmente. Pessoal, minha voz tá meio ruim, eu tô meio agritada. Espero que vocês estejam entendendo. Olha, só pegar aqui e fazer os pontos baixos. Ó. E vai fazendo em toda a circunferência a carreira de pontos baixos. Ó. Eu vou fazer aqui até o final, só pra adiantar um pouco o vídeo, pra não demorar muito. E já volto com vocês. Ó, pessoal, fiz meu último ponto baixo aqui. Esse aqui é o primeiro. Eu vou vir aqui e finalizar com o ponto baixíssimo. E olha como ele ficou aqui em cima, a circunferência. Agora, vamos fazer mais uma carreira pra diminuir. Vou fazer duas correntinhas. E eu vou virar dessa forma, pra gente ficar aqui pro lado avesso. Então, vou fazer da mesma forma. Vem aqui no próximo ponto. E tiro dois. Dou a laçada, venho no próximo, e tiro dois. E fecho tudo. Dou a laçada, venho no próximo ponto, tiro dois. Dou a laçada, no próximo, tiro dois. E fecha tudo junto. Dou a laçada, venho no próximo ponto, tiro dois. Dou a laçada, no próximo, tiro tudo. E é só fazer isso toda a carreira, lembrando que aqui eu tô fazendo do lado avesso. Ó, pessoal, chegou aqui no final, sobrou um ponto só. Então, eu vou fazer assim, ó. Venho aqui, introduzo o trio dois, e venho aqui, aonde eu fiz as duas correntinhas, eu vou fazer aqui também, tá? E puxo dois. Daí, eu venho aqui na segunda correntinha, e finalizo com ponto baixíssimo. Uma correntinha, eu vou virar, agora aqui, eu tô do lado avesso. E aqui, eu vou fazer minha última carreira de pontos baixos, olha. É só fazer os pontos baixos, sobre todos os pontinhos, aqui, ó. Como tá no final, pessoal, é meio ruim de fazer, porque ele tá bem apertadinho, a circunferência. Ó, é só ir pegando a cada dois aqui, ó. Pega os dois juntos e faz o ponto baixo. E vai girando e fazendo, ó. Acho que essa carreira eu vou fazer aqui junto com vocês, que é bem pouco pontos, ó. Pega os dois pontos aqui, como eu tava fazendo nas carreiras anteriores. Aqui tem mais um ponto, ó. E já acabou. Daí, eu venho aqui, nesse ponto aqui, ó. Aqui tá aquela correntinha que a gente fez. Aqui tá o ponto. Eu vou aqui, finalizo. E aqui, eu já corto o fio. Largo, deixo um pouquinho a mais aqui, ó. E como aqui, olha que pouquinho ficou aqui, pessoal. A circunferência. E aqui, como a gente tá no lado avesso, apesar que eu achei muito bonito esse lado avesso. O que que a gente faz? Com a própria agulha, a gente vai alinhavando, assim, ó. Pega, vai puxando os fios, ó. Pode vir todos os pontos, se quiser ir pulando. Ó, eu vou pegar todos os pontos aqui. E ir passando dessa forma. Eles vão circulando, ó. É bem fácil de fazer. E pode, lógico, também tá fazendo com agulha de tapeçaria. Mas, eu, geralmente, quando eu termino o gulho, eu já faço dessa forma. Porque já tá com a agulha aqui mesmo, né? Olha lá, aqui, ó. Já tá no finalzinho, ó. Eu vou girando e passando o fio. Girando. E passando. Olha, aqui foi o primeiro. Pronto, ó. Já passei em todos aqui. Daí, o que que faz? É só ir puxando. Ó. Olha como que ele fecha. Ó, ele fecha por completo. Por quanto mais vocês puxarem, mais ele vai fechando. Ó. Daí, o que eu faço aqui, ó. Pra ele não soltar, eu venho em qualquer pontinho aqui. Apesar que agora tá bem apertado. Vou pegar esse daqui, ó. Passo ele aqui. Dou uma giradinha. Pego o fiozinho dele aqui. Ó. Ficou nó. Daí, aqui, é só esconder esse fio. Esconder bem o fio pra quê? Porque, se caso também for usar esse gorro do lado avesso, dá pra usar perfeitamente. Eu vou acabar de esconder aqui, pessoal, o meu fio. E volto com vocês pra gente pesar. E eu vou mostrar os dois lados do gorro, do gorro pronto, pra vocês verem como que ele finalizou. Ó, pessoal. Esse daqui tá do lado avesso. Esse tá do lado direito. Então, olha a diferença que ele fica do lado avesso e do lado direito. Daí, vocês veem que jeito que vocês querem utilizar ele e deixar ele. Na verdade, eu gostei até mais dessa forma aqui, que é feito com o ponto baixo aqui, tá do lado direito. E esse aqui, o ponto baixo, tá do lado esquerdo. Eu gostei muito desse resultado. Olha que bonito que ele ficou. E a forma de fazer é a mesma, né? Que vocês vão do lado e volta do outro. Agora, vamos ver quanto que eles pesaram. Ó. Ó, 71 gramas. Olha lá, 71 gramas. Então, dois rolos de 40 gramas. Dá pra vocês fazerem esse gorro. Deixa eu ver se ficou igual. Dá pra fazer esse gorro e sobrar ainda um pouco de lã. Ó, se deu três, dois, né? Duas gramas de diferença. Praticamente é a mesma. Então, parece que ele gastou bastante lã. Mas até que não. Porque dois rolos dá perfeitamente pra fazer um gorro desse. E olha que lindo e fácil foi de fazer. Vocês acharam fácil também? Gostaram? Deixa aqui no comentário. Do jeito que vocês gostaram dele. Se ficou do lado avesso. Ou se vocês gostaram do ponto do lado direito. Tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Entendido. E que façam também. Obrigada a todos que ficaram comigo até o final. E eu aguardo você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.